Olha o que tá acontecendo aqui, olha o que tá acontecendo aqui, você que fala aí que cachorro não pensa que cachorro é tudo agressivo, que cachorro tem um instinto inevitável que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento e isso, rapaziada, não existe nada disso, então não existe nada disso, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui agora, já compartilhei, dá uma olhada, ó, Maria Valentina, beleza, é da casa, né? Tá aqui com o Doberman, Mable, que é a segunda vez que vem em casa, diretamente do Texas, olha a folga disso, dá uma olhada nisso aqui, rapaziada, ó lá, meu Deus do céu, Mable, você sabe a raça desse cachorro? Pra você tá fazendo carinho, colocando a mão dentro da boca desse cachorro, cadê os dentes dela, vamos ver Deixa eu falar a raça desse pedido Pera aí, diz que cachorro que tem o céu da boca preta é bravo, sabia? Você sabia disso? Vamos ver o céu da boca dela, é meio preto, tá vendo? Uhum, ó, eu acho, eu acho que a pan aqui tá meio, meio, ó lá, rapaziada, então pra você que fala que cachorro, né, é instável, que é um instinto, isso aqui, rapaziada, a gente tem cachorro aqui no mínimo há mais de 15 anos, tá, ó, essa cena é pra você que fala que, ó, um Doberman, e aqui, é um fila brasileiro com mastim napolitano, duas raças extremamente aí de guarda, né, territorialista, mas essa é a punk, ó, ela é diferente, ó lá, é estranho, a Mable ali só veio aqui uma vez, ela tá ali deitada no colo da Mable, enquanto o DJ tá paralisado aqui, aí rapaziada, isso é muito bonito de ver, como é que é agressivo? é nada, você não entende, não sabe muito de cachorro, nunca teve, aí a vizinha falou e você viu na televisão, ah, acertei, né, acertei, ó lá, só que é carinho, rapaziada, ó lá, ó os monstros, ó os monstros, ó lá, ó o Niklaus, ó, só que é carinho, ó lá, os monstros cuidando das crianças, é, e chega um estranho perto dessas crianças, você vê, não dá tempo de chegar, não dá tempo de chegar, vai dar um abraço, dá um abraço desse chupa cabra aí, ó lá, ó lá, ó lá, isso aqui é carinho, então não tem essa, ah, que o pitbull é perigoso, ah, que o doberman é perigoso, ah, que o fila é perigoso, o roteval é perigoso, cada época é um, né, antes era culpa do doberman, depois era culpa de não sei quem, sabe onde está a culpa, rapaziada, no ser humano, no ser humano, a culpa sempre é do ser humano, você sabe a raça desse cachorro? Qual é a raça desse cachorro? É cachorro lobo, cachorro lobo? Pra mim, ele é um cachorro chupa cabra, então, rapaziada, tudo depende do meio que o seu cachorro vive, de como ele é criado, da disciplina, da disciplina que ele recebeu, olha lá, os cachorros só querem zoeira, olha lá, a punk, ó, ó, a punk é ciumenta, ó, quando ela fica com ciúme, ela fica dando os mordesquinhos, chamando aqui, ó, rela em mim, rela em mim, para de fazer carinho nela, vai pra ver, aí, aí fica aí, fica aí, vamos ver, aí faz carinho só no Niklaus, ó, ó, só no DJ, ó, quer ver os ciúmes? É que a Valentina tá relando nela, em alguma parte ali, ó, 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 alguma parte da punk, o punk tá relando nas crianças, senão ela, ó, já vai pedir de novo, ó, 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 é cola. O punk, você é uma delícia, punk, você é uma delícia, você é uma cadela muito inteligente, brava quando tem que ser brava e totalmente mansa com as visitas. Então, pra você que nunca teve cachorro e fica falando mal de cachorro, por favor, pare, tá? Compartilha esse vídeo aí, um abraço, é, esse é o recado do Dragos.